Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim responder a dúvida da maioria das pessoas que começam a plantar e não tem muita experiência. É o seguinte, se eu plantei tudo junto, como aqui no caso desses tomatinhos, o que eu faço? Então, é assim, para determinados tipos de plantas, elas têm que ser separadas, como tomateiro, alface, mas outras, a gente planta assim, ó, tudo juntinho. Pega aqui o torrão, tira daqui de dentro, né, quando eu tiver um pouquinho maior eu vou tirar tudo daqui e vou passar para a terra. Agora, no caso do tomate, da pimenta, essas vão ter que ser separadas. E aí, como que eu faço para separar? É muito simples, quando tiver de quatro a cinco folhinhas, você já pode passar. Ah, às vezes eu passo antes, às vezes eu passo depois. Quando ela está pequena, eu costumo passar, não tem problema nenhum. Mas, assim, se você não tiver segurança de pegar, porque é bem delicado, de separar ela assim, pequenininha, espera ela crescer mais um pouquinho. Mas é super simples. Como eu vou plantar agora na minha floreira, aí eu quero mostrar para vocês, ó. Esse daqui é um tomate coração de boi laranja. É super simples, ó. Você vai virar ela de ponta cabeça. Ó, já caiu aqui na minha mão. Você tirou aqui, você vai abrindo assim, ó. Ó. Aí você vai sentir estralando, assim, tipo, as raízes meio que quebrando. Mas não tem problema, ele se regenera. Não pode muito. Mas é um pouquinho assim e não tem problema nenhum. Então, eu vou separar a moda, né, aqui que eu achei melhor, mais resistente. E vou plantar, ó. Aqui tem dois, ó. Eu faço assim. Então, já houve casos também que elas estavam um pouco maiores. E na hora que eu fui separar, quebraram bastante as raízes. Também não tem problema. O tomate, pelo menos no meu caso, com as experiências que eu tive, ele é bem resistente. Mesmo quando quebram algumas raízes. Então, aí o que que eu faço? Eu vou cavar aqui. Fazer uma covinha. Não sei se vai dar pra ver por causa da cenoura. Eu faço uma covinha aqui. E vou colocar o tomate que eu escolhi. Que foi esse daqui. Aí, o que que eu vou fazer? Em vez de eu plantar ele aqui bem no rasinho. Pelo menos eu faço assim, quando a moda é pequenininha. Eu coloco ela um pouco mais pra baixo. Pra ajudar, como aqui a terra seca mais rápido. Vou plantar aqui muito em cima, corre o risco das raízes secarem. Então, eu ponho um pouquinho mais abaixo. E cubro bem. Eu coloco ele bem aqui, assim, pra baixo. E aperto, que aí é um jeito dele ficar firminho também. Geralmente, eu gosto de plantar assim, ó. No fim do dia. Por quê? Ele vai manter úmido durante a noite. É legal plantar assim, quando não tiver mais sol. Porque aí dá tempo de ficar bem úmida essa parte. Agora, se eu plantar de dia, pode ser que o sol bate aqui. Ela vai murchar. Vou colocar aqui num copinho. Como eu não tenho muito espaço. Essa outra moda aqui, eu vou doar. Pra uma colega. Ela tem espaço pra plantar. E aí, a dela já deixo aqui, ó. Coloquei aqui, virou uma moda também. Só colocar água. E tá tudo certo. Tem um outro tomate também. Que é esse daqui, que é o tomate. Ele tem uma casca roxa. Ele é lindo, lindo, lindo. Viro aqui, assim, ó. Põe meu dedo aqui. Viro. Aperto embaixo. Ó. Super simples de fazer também. Vou escolher essa da plantinha. Já tá aqui. Sentir. Sentir. As raízes quebrando um pouco. Mas não demasiado. Porque ela tá bem pequenininha. Então, assim. O ideal de transplantar é quando eu tiver, assim, de quatro a cinco folhinhas. E vou plantar o meu tomate da casca roxa. Ó. Só coloquei aqui. Apertei. Coloquei de volta, ó. Tá aqui. Eles podem ficar um tempo aqui ainda, assim. E eu posso passar pra terra quando eu quiser. Essa floreira aqui tem o milho. Como eu já havia mostrado pra vocês, eu tenho o milho ali. Abóbora e espaguete. Esses dois. Os tomates que eu acabei de plantar. Tenho três cenouras aqui. Salsa. Tenho uma cebola ali no canto. Tenho duas cebolas aqui que estão crescendo bem. E alho francês. No caso, no Brasil, é alho poró. Então, minha floreira tá assim, tá? Aí vocês me perguntam assim, ah tá, mas e se eu plantei coentro? Gente, coentro é a mesma coisa da salsa. Se você plantou assim, ó, não precisa separar. Do jeito que tá aqui, espera só crescer só mais um pouquinho, sair mais algumas folhas. Põe na terra. Pega direto assim o torrão. Ó. Vou apertar aqui, mas eu vou pôr de volta. Pra vocês verem. Aqui tá bem novinha. Essa daqui vai ser difícil de sair. Ó, olha aqui, já formou. Do jeito que tá aqui, você põe ela, abre o buraco e põe direto na terra. Aqui também é a salsa. Do jeito que estiver aqui, só vira. Dá uma apertada e passa. Então, salsa, coentro, manjericão também, ó. É assim, ó. Em buquezinho, né? Várias plantinhas. A rúcula é assim também, de montinho. A gente põe lá de montinho na terra. Pimenta, ó. Plantei essas pimentas aqui. Quando chegar um tempo, eu vou separar elas igual eu fiz com o tomate. É simples assim, gente. Bom, gente, espero que esse vídeo tenha servido pra você. Espero que você tenha gostado. Deixa o seu like. Compartilha. Se inscreve no canal pra receber os novos vídeos. Eu sempre tô mostrando novidade aqui. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.